Vamos resolver um exercício de divisão um pouco mais interessante. Vamos pegar em 280 e dividir por 5. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem aplicar a técnica que aprendemos num vídeo anterior para tentarem descobrir quanto é 280 a dividir por 5. Vamos lá tentar. Já vimos que é útil reescrever isto como 280 a dividir por 5. A primeira pergunta que podemos fazer a nós mesmos é Em 2, quantas vezes há 5? Bem, 5 é maior que 2, não cabe em 2. Ou melhor, 5 cabe 0 vezes em 2. 0 vezes 5 é 0. E depois subtraímos. 2 menos 0 é 2. E agora podemos baixar o algarismo seguinte, que neste caso é um 8. Agora podemos perguntar Em 28, quantas vezes há 5? Sem ultrapassar. Bom, podemos dizer. Vamos lá ver. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 já é 30. 5 vezes 6 ultrapassa 28. Por isso, temos de voltar a 5 vezes 5. 5 cabe 5 vezes em 28. 5 vezes 5 é 25. E agora subtraímos. 28 menos 25 é 3. E baixamos o algarismo seguinte, que neste caso, o algarismo é um 0. Em 30, quantas vezes há 5? Exatamente 6 vezes. Já falámos sobre isso. 6 vezes 5 é 30. Subtraímos. E o resto? E o resto é 0. Acabámos de ver que 280 a dividir por 5 é igual a 56. Por que é que isto funcionou? Podemos pensar desta forma. Isto é 200. E queríamos ver se ponhamos algum número na casa das centenas. Então, podemos pensar assim. Quantas centenas de vezes é que 5 cabe em 200? E não cabe nenhum múltiplo de 100. Se isto for um pouco confuso, não se preocupem demasiado. Mas quer que pensem na notação dos valores posicionais. Depois, podemos ver que não se trata apenas de 200, mas de 280. Este 28, se pensarmos bem, reparem. Este 2 está na casa das centenas. E este 8 está na casa das dezenas. Portanto, isto representa 280. Então, podemos perguntar quantas dezenas de vezes é que 5 cabe em 280? Cabe 5 dezenas de vezes ou cabe 50 vezes? 50 vezes 5 é 250. Quando subtraímos 250 a 280, obtivemos 30. Não temos mais nada na casa das unidades. Por isso, só temos de ver quantas vezes é que o 5 cabe em 30. Espero que isto vos ajude a perceber o que se passa por detrás deste processo, deste algoritmo. Não é magia. O segredo está em não perdermos a noção dos valores posicionais. Outra coisa que vos queria mostrar é que não tínhamos, necessariamente, de escrever este zero. Podíamos calcular de outra forma. Podíamos dizer 280 a dividir por 5. Podíamos perguntar em 2, quantas vezes há 5? 0 vezes. Então, consideramos logo o algarismo seguinte. E perguntamos, em 28, quantas vezes há 5? Bom, 5 cabe 5 vezes em 28. 5 vezes 5 é 25. Subtraímos. 28 menos 25 é 3. Baixamos o zero. 5 cabe 6 vezes em 30. 6 vezes 5 é 30. E não há resto. Mais uma vez, o que estamos a dizer com isto é que 5 não cabe nenhuma centena de vezes em 200. Se fosse 500, poderíamos dizer que cabia uma centena de vezes. Mas podemos dizer que 5 cabe 50 vezes em 280. 50 vezes 5 é 250. 280 menos 250 é 30. 5 cabe 6 vezes em 30. Espero que isto vos tenha feito algum sentido. Kaitlição, ter um ponto GORDON, vou acessar algumas vezes a gente pode示se 1.